Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de começar o vídeo, vocês já sabem que eu vou pedir pra se inscrever, quem não foi inscrito, deixar o like e me seguir lá no Instagram, eu tô postando várias coisas sobre transição capilar e sobre cabelo e afins. Então gente, eu já vi várias vezes em vários vídeos comentários de pessoas pedindo pra eu mostrar todos os meus produtos e hoje eu vim mostrar pra vocês todos os meus produtos de cabelo, sem exceção de nenhum, tá? Eu achei que tinha mais, só que agora deu uma reduzida, eu tinha três cremes que eu já doei e ficaram esses, mas eu vou mostrar todos pra vocês que eu tenho aqui. Bom gente, eu vou começar pelos cremes de tratamento, tá? A linha do tratamento que eu comprei foi na sala online, foi na época que eu surtei, que eu ia fazer transição capilar e eu saí comprando tudo da loja da sala online. Comprei cronograma capilar, inclusive nem foi necessário, gente, eu ter feito isso. Uma dica que eu dou pra vocês é que não comprem creme de tratamento que sejam caros, de um quilo, não comprem. Por quê? Eu não sei se vocês já ouviram falar que o cabelo acostuma, se você usar muito e tal, eu descobri isso depois, né? Então eu comprei o kit de tratamento de um quilo. A dica que eu dou é vocês comprarem aqueles kits pequenininhos, na sala online também tem os kits pequenininhos de tipo cronograma capilar, nutrição, hidratação e reconstrução. Várias empresas fazem isso. Então eu não indico vocês comprarem de um quilo, porque eu comprei isso no início da minha transição, era nove meses atrás e eu praticamente não uso, porque eu quero testar outros cremes e aí eu acabo comprando outros cremes pra testar, começo a usar e aí eu vou ficando deixando pra trás. Esse daqui é o de hidratação, né? Ele tem whey protein, vitamina A, óleo de rícino, depantenol e biotina. E ele é para todos os tipos de cabelo. Ele é muito bom, meu cabelo fica maravilhoso quando eu uso ele. Hidrata super e eu gosto muito. É um creme que eu usaria sempre, porém como eu faço rodízio de hidratação também, então eu não uso tipo toda hora. Eu uso, depois eu uso outro, aí depois eu volto pra ele, entendeu? Esse aqui, gente, é o de reconstrução. Reconstrução é uma coisa que você vai usar tipo uma vez por mês, de 15 em 15 dias e quando seu cabelo tá muito bom, depois de você fazer um cronograma capilar intenso, é raramente que você vai fazer. Eu raramente faço. Eu também tinha dois desse, que eu comprei um pra fazer estoque. Eu não sei porquê, gente, eu comprei pra fazer estoque. Enfim, eu acho que era pra aproveitar a promoção, aí eu peguei e comprei. Olha o tanto que ainda tem, gente. E já faz nove meses que eu tenho ele. Nove meses, ele ainda tá pela boca, entendeu? Mas tudo bem, né? Vida que segue. Ele tem, gente, ó, bioreconstrução fortalecedora, lisos, ondulados, crespos e cacheados. Regeneração da estrutura capilar, reposição de proteínas e cabelos mais fortes. Ele tem a proteína do ovo, queratina e colágeno, tá, gente? Ele é muito bom, esse creme é muito bom. O cheirinho dele é de tuta e fruta, eu amo. Esse aqui, gente, é o de nutrição, tá? Esse aqui também uso bastante. Eu gosto de usar muito. Ele não tá muito acabado, ele tá vendo onde tá, né? Ele tá mais ou menos aqui também, igual de hidratação. Porque esses dois são os que mais usam, os de reconstrução não precisa tanto. Esse aqui, gente, ele tem óleo de rícino, manteiga de carité e azeite de oliva. Eu gosto muito dele, meu cabelo fica supimpa com ele. Amo, amo, amo muito. Esse daqui é da mesma linha desse, tá? Esse aqui é da linha SOS Bomba. Mas foi um kit que eu comprei de cronograma, que era os três juntos, entende? Bom, gente, outro creme pra tratamento que eu tenho, que não é um creme, né? É uma manteiga, mas é um creme. É esse aqui da Soft Hair, que eu comprei aí faz pouco tempo. Que é de manteiga, de mururu e de pantenol. Gente, não tem explicação o que esse negócio aqui é, de verdade. Ele é muito, 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 muito maravilhoso. Ele é uma manteiga, gente, e usa como uma máscara normal de hidratação. Você vai tomar banho, passa o shampoo, depois passa a manteiga. E ele é muito cheiroso também. Eu ia botar aqui e falei... Infelizmente, vocês não podem sentir o cheiro. Ele é muito cheiroso, muito maravilhoso. Eu coloco e eu passo... Ele tem aqui, eu acho que é pra botar 10 minutos. É, 10 minutos pra deixar agir quando coloca ele. Você sente o seu cabelo? De verdade, gente. Eu nunca senti nenhum outro creme que eu uso, assim, de tratamento no momento. Fazer tanto o efeito quanto esse que fez. Meu cabelo, ele fica, tipo, muito macio quando eu uso ele. De verdade, é maravilhoso. Eu não sei explicar. Eu só sei que eu amei. Eu vou comprar mais manteiga da Soft Hair, porque eu realmente gostei muito. Pretendo comprar mais quando acabar, porque... Então, gente, eu intercalo, né? A máscara da Salon Line. Às vezes uso ela, às vezes uso essa. Às vezes uso uma da Scala com potencializador, etc. E assim. Continuando, gente, na linha de tratamento. Eu vou mostrar pra vocês os meus cremes da Scala. Que já vai pra parte também de creme para pentear, né? Que a Scala tem isso. De dois em um. Eles são tanto cremes para tratamento, como creme para pentear. É esse aqui, gente, lama negra, que é de carvão ativado. Ele é um... Ele nutre e hidrata profundamente. Eu amo fazer co-wash com ele. Quando eu tô... O CPE, no caso. Quando eu tô com óleo no cabelo. Eu amo tirar com ele. Eu sinto que limpa muito, muito, muito. E ele fica muito cheiroso. Eu amo o cheiro dele. Esse creme aqui, eu não sei se é verdade, tá? Não vou passar as informações 100% dizendo que é 100% isso. Porque eu não sei porque eu não tenho o meu cabelo tingido. Mas dizem que não é legal pessoas que têm o cabelo tingido, loiras, usar esse creme. Porque fica desbotado a cor. Eu não sei se é verdade, tá, gente? Porque ele é preto, ó. Não sei se vocês já sabem. Ele é um creme preto. Então, dizem que loiras não podem usar ele pra não desbotar o cabelo. Outro creme, gente, que eu tô amando da Scala é o Potão do Amor. Ele tá sendo meu e queridinho da Scala no momento. Ele é tanto creme para pentear como creme de tratamento. Eu já fiz uma finalização com ele aqui. Que eu amei, amei, amei. E isso, meu cabelo ainda tava naquela fase da transição que não sabia se definia, se não definia. E eu amei muito o resultado. Então, até agora eu não fiz de novo uma finalização detalhada com ele. Mas eu pretendo fazer pra ver se meu cabelo ainda dá uma melhorada com ele. Porque eu amei muito a finalização que eu tinha feito com ele. Outro creme, gente, da Scala que eu fiz uma finalização e amei. Que foi, inclusive, a finalização da Thaís Chagas que eu fiz. É esse aqui, Mais Crespos. Ele também é um creme de tratamento e creme para pentear. Porém, eu só fiz finalização com ele até agora. Não fiz outra coisa. Só isso. E eu realmente amei. Ele é muito bom. Ele é para cabelos crespos e crespíssimos. O meu não chega a ser crespo. O meu é um 3BC. Porém, eu gostei do resultado com ele, sabe? Ele tem muito óleo, então eu acho que eu gostei. Meu cabelo gostou dele. Outro creme, gente, que eu tenho é esse aqui. Eu não usei ainda. Eu tenho que usar ele. Eu não usei de nenhuma forma. Eu tenho que usar. É esse aqui de Caju. Ó, pra vocês verem. Ainda tá do jeito que veio. Esse cheirinho dele me lembra muito a infância de alguns cremes que eu usava quando eu era criança. Eu acho que eram os cremes da Nasca, origem. Eu não sei. Porque eu só usava esse. Quando eu era criança, eu só usava Nasca, origem. Agora, gente, continuando na linha de cremes para pentear, eu vou mostrar pra vocês os que eu uso, tá? Bom, gente, esse aqui é o meu favorito de creme para pentear. Quando eu falo creme para pentear, não é, tipo, que eu finalizo com ele. Também é que eu finalizo. Alguns são. Esse aqui não. Esse aqui é um creme que eu uso pra pentear, pra deixar meu cabelo livre. Tipo, quando eu vou trabalhar, aí eu uso esse. Faz penteio normalmente. Deixa secar e depois eu prendo ele. É um creme que meu cabelo fica leve, sabe? Que não fica tão pesado. Eu amo esse aqui, gente. Amo ele tanto pra pentear quanto pra fazer o CPE, pré-pull. Eu amo fazer pré-pull com ele. Eu tinha dois pequenos, aí acabou. Aí eu fui em busca desse grandão aqui. Esse grandão aqui eu comprei na Shopee. Zala. Desculpa. Eu comprei na Shopee. É só você pesquisar lá. E a Masterol 900 gramas que vai aparecer vários desses aqui. E é muito bom, muito bom. Eu gostei muito desse tamanho. Porque eu uso muito. Bom, gente. O outro que eu vou mostrar pra vocês. Os outros dois, no caso, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Vocês já devem estar bem familiarizados com eles aqui no meu canal. Que eu usava bastante. Esse aqui, que é o creme pra pentear da Salon Line. Que é super leve. Que era o creme que eu fazia a minha finalização de mês. Todo mês. Até o nono mês eu fiz com ele. E agora eu tô usando normalmente para pentear. Esse outro, gente. Vocês também estão muito acostumados a ver aqui no meu canal. Que é o creme para pentear definição intensa da Salon Line. Que ele é bom, específico, né? Pra cabelos em transição. E eu gosto muito, muito, muito dele. Porque ele é bem consistente. É ótimo pra fazer finalização. Pra fazer texturização. Ele é maravilhoso. Outro creme, gente. Que é novo, né? Mas que tá sendo um dos meus favoritos. Pra pentear e pra fazer finalização também. Eu amei. Que é esse aqui da Soul Power. Eu comprei agora há pouco. Inclusive, eu fiz uma finalização testando ele. Vou deixar o link aqui na minha descrição. E eu amei, 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 amei. É esse Curly... Curly... Eu não sei falar em inglês. Curly Style Cream. Que é modelador de cachos, creme para pentear. E ele é das Curvaturas 3ABC. Que tem aqui, tá? Tô apaixonada. Inclusive, gente, eu quero comprar muito mais coisas da Soul Power. Tô só esperando acabar as coisas pra eu poder comprar, né? Porque senão fica tudo muito cheio e eu não uso nada. Pra você, minha gelatina e a minha pomada. Gelatina, gente. Eu uso essa aqui. Da Salon Line. Eu tenho muita coisa da Salon Line. Porque quando eu fui naquela época que eu fiz a doideira de comprar um monte de coisa na Salon Line. Então, eu tenho muita coisa da Salon Line ainda. Que é esse aqui. A rosa. Essa parte aqui tá com as informações da gelatina vermelha. Mas acontece que é a rosa mesmo. Porque um negocinho da rosa, né? A embalagem da rosa. Ela caiu no chão e estourou. Aí eu tive que passar todo o gel pra cá. Pra embalagem da vermelha. Mas é a rosa. E eu gosto muito. Eu gosto quando eu vou fazer, ó. Eu passo ela pra fazer coque. Aí eu coloco, passo o dia todinho assim e nem sai. Outra coisa, gente. É a pomada modeladora. Que é essa aqui. G10. Que é... Eu tô amando, gente. Ela é muito maravilhosa. Eu vou abrir aqui pra vocês. É muito cheirosa. Tem cheiro de morango ela. De verdade. Essa aqui é aquelas que as trancistas usam pra fazer trança. E ela tem um aspecto muito natural. Ela é... É muito bom pra fazer baby hair. Eu gosto muito de fazer baby hair com ela. Vou puxar aqui. E seu cabelo não fica parecendo que tá, tipo, com gel. Entendeu? Com gelatina, essas coisas. Ele fica... Normal. O cabelo normal. E segura, sabe? Fica bem seguradinho. Outra coisa, gente, que eu vou mostrar pra vocês é esse perfume capilar. Que eu já mostrei pra vocês em um vídeo falando só sobre ele. É... Ele tem a essência do perfume da Britney Spears. O Fantasy. E eu amo muito, muito, muito. Deixa meu cabelo muito cheiroso o dia inteiro. Eu sou apaixonada. Além de reduzir o frizz e deixa muito macio meu cabelo. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês os meus olhos. E potencializadores. Eu não tenho muitos potencializadores. Eu só tenho esses dois aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. É o Depantenol. Eu gosto muito. Depantenol líquido concentrado. Você pode colocar ele tanto na hidratação, quanto no borrifador com um pouco de água. Deixa muito hidratado. Eu gosto muito. E tenho também a queratina concentrada. Caso eu queira colocar em alguma hidratação, pra dar uma reconstrução no meu cabelo também. Aí eu uso ela. E você pode, gente, tanto esse quanto esse. Tanto esse quanto esse. Você pode, tipo, colocar na mão e passar pelo cabelo que não tem problema nenhum. Esses três, gente, são todos olhos de rícino. Ainda daquela compra que eu fiz na Salon Line. Esses dois. E esse foi de outra compra. Não sei porquê, né? Mas tudo bem. E esse aqui é o óleo de semente de uva. Que eu tô usando. Pra fazer hidratação também, gente. No cabelo. Ele é maravilhoso. Às vezes eu coloco ele com máscara da Scala. E fica muito bom. Ele dura muito. Porque ele tem uma consistência bem líquida, ó. Ele é bem líquido. Então ele dura bastante. Eu uso ele pra fazer umectação. Eu uso ele pra fazer prepu. Eu uso ele pra fazer hidratação. Eu uso ele no corpo também. Porque ele é corporal e capilar. E dura muito. Rende muito. E por último, gente. Esse ativador aqui. Que é o ativador de cacho já Salon Line. De vinagre de maçã. Eu tenho ele desde as minhas primeiras compras também. Que eu não uso muito. Tudo eu não uso de muito, sabe? Porque como eu compro muita coisa. Aí eu vou usando um outro, um outro, um outro, um outro. Pra eu não ter que usar a mesma coisa toda hora, entendeu? Pra não acostumar meu cabelo também. Mas eu não faço, tipo, todo dia eu uso um diferente, não, gente. Eu uso um, aí na outra semana eu uso o outro. Aí na outra semana eu volto pro que eu tinha usado anteriormente. Pro meu cabelo não acostumar e também não ficar com muito excesso de produto. Mas eu uso todos os produtos que eu tenho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha matado a curiosidade de muita gente. Que toda vez, toda vez, toda vez, em vários vídeos, muita gente pedir pra eu mostrar todos os meus produtos. E é isso. Eu não tenho muita coisa em consideração, em comparação com outras pessoas. Tem muito, tem gente que tem. Gente, uma vez eu vi no TikTok uma menina mostrando. Não sei se foi na rua ou se alguém deu a ela ou se era velha. Mas ela pegou a geladeira que tava velha. A geladeira estava lotada de creme. A coisa, eu fiquei, meu Deus, quero tudo. Tipo, tinha 5 ativador de caixa, 5 cremes de pentear, 5 não sei o que. Eu fiquei enlouquecida, queria muito. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo.